Wendell, você está falando da teoria da dupla existência, da via das ideias e da opinião do vulgo? Bem, a teoria da dupla existência é um problema sobre Hume bastante sofisticado e, em geral, os intérpretes... é um tema mais de intérpretes do que algo conhecido, fora dos escolas de David Hume. Mas ele se assemelha muito a uma crítica do Berkeley aos filósofos. Por quê? O Berkeley era um filósofo que afirmava que a única coisa que a gente pode chamar de conhecimento são as nossas percepções mentais. Não haveria algo como a matéria para além dessas percepções. Isso implica que tudo que a gente conhece é um mundo imaterial, ou seja, aquilo que é percebido, e não as coisas para além da percepção. Então, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira não é um objeto fora da mente. Ao contrário, ela é uma percepção na nossa mente. E o que faz, por exemplo, a cadeira existir enquanto a gente não está percebendo? É a percepção absoluta de Deus. Deus percebe as coisas o tempo todo de tal modo que as coisas continuam a existir enquanto nós, enquanto seres particulares e individuais, não estamos percebendo. O Berkeley não é um cético. O Berkeley é um idealista. Ele está querendo defender uma posição de que não haveria matéria. E que só haveria percepções. Ele é um imaterialista. Ok. O Hume tem uma posição... O ceticismo modera a posição do Hume. Mas o que seria o problema da dupla existência? Seria exatamente isso. Que além da existência perceptiva, haveria uma existência material. O Berkeley nega a existência material. E afirma que só haveria percepções na mente. Ok. Então, o Berkeley vai dizer que a maior parte dos filósofos, isso inclui até o Newton, cientistas mesmo, porque naquela época não existia muita distinção entre filosofia e ciência, como hoje a gente entende, que haveria um mundo material independente da mente, haveria a mente. Para o Berkeley, isso existe a mente e percepções na mente. É uma posição muito radical, né? Mas ele tem muitos argumentos interessantes sobre isso. É claro que quase ninguém... Ele não consegue convencer as pessoas, mesmo após... O cético também tem essa característica. Ele tem argumentos muito bons, mas ninguém se convence seriamente dos argumentos céticos. Mas são argumentos muito interessantes que vale a pena pensar sobre, né? Mas ninguém vai deixar de acreditar no mundo externo só por causa dos argumentos céticos, né? Você sabe o que eu gosto muito no céticos? É justamente esse presta atenção, entre aspas, sobre o próprio desenvolvimento e avançar da ciência, das pesquisas científicas, enquanto pesquisas falíveis e que podem ser derrubadas, e também sobre a própria filosofia. Então, presta atenção. Tudo que você está falando aí pode, em algum momento, ser derrubado. Você não pode afirmar nada como definitivo. Isso me agrada, mas eu confesso que também me incomoda, porque é assim, no sentido de que eu sou engenheiro civil, sou um sujeito de ciências exatas, trabalho com probabilidade estatística e sei que tem inferências estatísticas, mas tem convergências também. Ao mesmo tempo que me incomoda, eu gosto demais. Mas continua, continua. É, porque, no caso, o cético, por exemplo, no sentido contemporâneo, a gente pensa conhecimento muito em relação à ciência e à filosofia. No século XVIII, o cético está pensando em todo tipo de conhecimento, isso inclui o conhecimento do senso comum, o conhecimento do filósofo e do cientista. Então, eles estão examinando tudo. Hoje em dia, por exemplo, o Popper não vai se interessar tanto pelo conhecimento do senso comum como o Hilme, por exemplo, se interessava, o Descartes se interessava. E é muito interessante a visão dele sobre o senso comum, que a gente vai falar agora, porque a gente estava falando da crença do vulgo. Bem, mas a gente estava falando, antes de chegar na crença do vulgo, da teoria da dupla existência. Eu falei do Berkeley, agora eu vou falar do Hilme. O Hilme tem uma visão mais moderada, entre aspas, mas é bem interessante, sobre esse problema que eu acabei de falar do Berkeley. Porque o Hilme não vai dizer que não existe um mundo exterior. Ele não vai negar que há um mundo exterior. Porque se ele negasse que há existência do mundo exterior, aí não era mais cético. Ele era uma espécie de dogmático negativo que nega a existência de algo que ele não sabe. Ele vai dizer o seguinte, olha, a gente não pode afirmar e nem negar que há um mundo exterior, no sentido metafísico. Então, a gente suspende o juízo. Ou seja, a teoria da dupla existência é mais ou menos rejeitada pelo Hilme. Na verdade, ela é bastante rejeitada pelo Hilme na conclusão da sessão... Agora, eu não lembro, mas o nome é Ceticismo Contra os Sentidos. No final, ele escreve algo sobre isso. Só que ela tem um papel importante dentro da teoria do Hilme. Dentro desse problema, ao menos. Que é o seguinte, que ao contrário do Berkeley, que ele rejeita veemitamente a teoria da dupla existência, o Hilme rejeita como um cético. E a rejeição do cético, ela não é uma rejeição, digamos assim, inteiramente exclusora, digamos assim. Ele não exclui completamente a teoria da dupla existência, assim como ele não exclui completamente uma visão do vulgo sobre o mundo. Por quê? Porque ao contrário da teoria da dupla existência, o vulgo tem exatamente uma visão oposta do vulgo, que é diferente também da do Berkeley. Por exemplo, para o filósofo tradicional da dupla existência, ele vai dizer que existe percepção na mente e objeto no mundo. Para o vulgo, ele não sabe distinguir percepção e objeto. O que é o vulgo? O vulgo é... somos todos nós em nossos momentos irrefletidos. Por exemplo, agora eu estou vendo o deodato. Eu não estou distinguindo o deodato fora da minha cabeça do deodato que eu estou percebendo na minha mente. Para mim é a mesma coisa. Essa distinção, quem faz é o filósofo. Ele vai dizer, há percepção na minha mente e há um objeto externo. Para o vulgo, na nossa vida ordinária, é tudo a mesma coisa. Deu para entender? Sim. No caso do Hume, ele vai dizer o seguinte, que as duas visões de mundo são problemáticas. Por quê? Porque é primeiro que, no caso do vulgo, a gente percebe que, em alguns momentos, aquilo que a gente observa de uma determinada distância se torna menor, não é porque o objeto diminuiu, é porque foi uma confusão, algo que é da nossa própria natureza perceptiva, que as coisas podem mudar de cor dependendo da distância, do ângulo que a gente observa, que às vezes a comida pode mudar de sabor por conta de algum... se a gente está gripado, algum doente, alguma coisa assim. Então, as percepções mudam. As percepções que a gente supõe do mesmo objeto mudam. Mas não é porque as percepções mudam que os objetos mudaram. Quem mudou foi só a maneira que a gente percebeu esses objetos. Logo, percepção e objeto não é a mesma coisa. Porque se fosse, então, quando a gente tivesse... quando a gente visse um objeto mudar de tamanho, seria o próprio objeto que estaria mudando de tamanho. e não é o caso. Então, é por isso que o filósofo supõe a dupla existência. Mas como supõe a dupla existência se a gente não sabe se há um mundo externo? Esse que é o problema. Então, o que o cético vai criando aí? Ele vai criando dúvidas sobre ambos os modos de ver a realidade. Sem, no entanto, dizer, ou assumir quem tem a verdade ou não. O Rilme, você tirou, você queimou a minha pergunta que está aqui. Eu estou doido para falar. Me fala uma coisa. Não, eu achei muito interessante. Para o Rilme, não existe o conceito de verdade? Bem difícil essa questão. Eu sabia que era, mas ela é muito interessante dentro de todo esse contexto da visão de um cético. Porque tanto se fala, na verdade, ao longo da filosofia. E o cético, com certeza, ele vem aqui para suspender uma definição de verdade, me parece. Como é que você vê isso? Na maior parte dos casos, os céticos, eles não têm um conceito de verdade. O Rilme, eu acho que ele tem um conceito de verdade muito fraco. Por quê? Porque o ceticismo dele é muito forte. Então, dado que os argumentos céticos que ele propõe são bastante fortes, então, dado que existem esses argumentos, ele propõe, ele chega a falar de verdade em outro livro que não é o livro propriamente cético dele, mas é do mesmo Tratado da Natureza Humana, que é o livro 2, que chama Das Paixões. O Tratado da Natureza Humana é dividido em três livros, o do entendimento, das paixões e da moral. E o segundo livro das paixões, ele vai falar um pouco sobre a verdade, mas a verdade não entendendo como uma entidade, digamos assim, metafísica que você atinge pela via do intelecto, pela vida do seu intelecto. A verdade, na verdade, na verdade, a verdade é apenas uma espécie de consenso mútuo. Ou seja, tem muito mais uma característica pública, uma noção pública do que seria verdade para mim e para as outras pessoas, do que propriamente algo que eu, por meio de mim mesmo, cheguei finalmente à verdade. Essa visão de que eu cheguei à verdade para o Hilme, ela é uma visão unilateral, porque se você usar seu entendimento para dúvida, você vai chegar na dúvida e não na verdade, entende? Sim. Então, quando você conflitar esses dois modos de uso da razão, você vai ter uma aniquilação de ambos, né? Uma coisa vai destruir a outra e você vai ficar sem chão. Então, a única maneira de você realmente chegar a um critério mais ou menos adequado do que seria a verdade, é uma verdade muito bem poperiana, digamos assim, ou até menos, até mais moderada, talvez, quase que bem mais moderada, eu acho, é a gente tentar chegar a um acordo do que seria algo verdadeiro, pelo menos até aqui. E esse acordo, ele não pode partir apenas das minhas pesquisas, dos meus resultados, das minhas ideias, mais da conversa, do diálogo, da perspectiva mais social, do que seria fazer, aí nesse caso, ciência e filosofia e até mesmo política, então, vai para âmbitos muito maiores, a discussão pública, ela se torna essencial nesse caminho da verdade, né? E aí Obrigado.